Vamos inaugurar aqui o nosso Nápoles Metal 2011, com muita agitação, muito ano e muito sonho de novo. Banda Delatou e se apresentando, queria já começar a agradecer a todos que nos apoiaram para chegar aqui no show passado. Nós ficamos em terceiro lugar na colocação, né? Então, massa demais, né? Tocar com vocês aqui mais uma vez, e mais uma vez no Nápoles Metal, que no ano passado nós também estávamos presentes. Primeira música, vamos lá, tô com estilos do Nápoles. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.